O jovem foi preso, acusado de receptação. Ele estava com o carro tomado de assalto. Policiais militares em patrulhamento neste final de semana aqui no conjunto Mr. Thomas abordaram o Gabriel Pereira, que estava conduzindo um Fiat Uno com placas de Sertanópolis. O detalhe é que ao puxarem a placa no sistema, constava um roubo. Por isso, ele foi detido e junto com ele, dois amigos levados para a central de flagrantes. Tem o carro que você comprou, amigo? Não te interessa. Você está sendo preso aqui, o carro está puxado aí, puxaram a ficha e é carro roubado? E daí? Você sabia que o carro era roubado? Eu não, se eu tivesse que saber que era roubado, eu não estaria andando. Você pagou quanto nele? Dois e meio jogado no lixo. Dois e quanto e meio? Você comprou aqui ou lá em Sertanópolis? Comprei aqui mesmo. Mas você não viu que era muito barato não? Não deu para se confiar não? O carro é bambu, fazer o quê? E agora? Vai ter que ir para a delegacia, ver que o delegado entende lá. Ah, fazer o quê, né? Isso daí mesmo. Mas você vai ter que contar de quem você comprou, né? Para aliviar a tua barra, né? Vou levar lá na casa do cara, se marcando, até cefa a vida dele. O cara fez uma puta sacanagem com você, né? Fez, eu vou fazer uma puta sacanagem com ele também. Você sabe, né? Ele morre certinho em tudo. Sei. Dois e quanto e meio, filho? Dois e quanto e meio jogado no lixo. Grabo, nervoso. Então, para mim, isso é tudo conversa fiada. E conversa fiada para despistar a polícia. Entendeu? O cara não vai sair também falando um monte de asneira assim do nada. Não, vou matar, vou fazer, vou fazer acontecer com o cara lá. Não é bobo. Entendeu? Não é bobo. Então, para mim, isso aí é lorota, tá? Mas a autoridade policial foi lá e autou mesmo em flagrante pelo crime de receptação. Se for verdade o que ele contou, ele perdeu mais uma quirelinha ainda porque ele teve que pagar a fiança para ser colocado em liberdade. Se não pagar, fica preso.